Vamos lá E agora Vamos com quem aqui Vai ter que ser o Matuidinho, não tem jeito Tá zoado, então sai do banco Não entendi por que ficar no banco de reserva, jogador Zoado Tá, e vamos nessa Vamos lá, agora enfrentar o Manchester City Primeiro clássico aí, nosso A gente teve aquele jogo lá contra o Tottenham Naquele campeonato lá do começo do ano Mas, né, vamos Esse aqui vai ser valendo, né Esse aqui é valendo mesmo Clica pra não tirar, os caras não chegam com muita vontade Clica pra não tirar Não vale muito não Joguei em casa, né Não podemos perder, né Não podemos Perder aqui não Por enquanto, na Premier League De dois jogos Um empate e uma derrota, né Vamos ver o que a gente consegue aqui Contra o Manchester City A diferença do City pro Pro Esparta lá, né No Esparta, eles Pensavam, né Pra atacar O City não O City vem pra cima O City vai e vai Da pressão na gente Eles vão fazer de tudo Pra vencer o jogo A objetividade do City é bem diferente do Esparta lá, né Falta, 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 Luzão Primeira chance aí que a gente vai ter, né Primeira chance que a gente vai ter de uma finalização aí Uma boa chance, né A falta é bem esperta Tem que ser o Ouzio mesmo, né Vou tentar aqui Boa, Luzio Golaço Golaço Galera, ela ainda bateu ainda no travessão Ainda bateu no travessão, ó Que golaço Que golaço, mano Que golaço, cara Boa, Ouzio Tá aí, começamos bem Primeira chance que a gente teve Tá lá dentro Vamos continuar aqui Concentração Porque nível lenda, né Nível lenda não dá pra Aí, ó Já chegaram Esse agueiro, pelo amor de Deus Esse agueiro, mano Esse agueiro é muito bom Boa Conseguiu cercar ali certinho o passo Agora vamos Ah Não passou, mano Boa Boa, Mayang Caraca, mano Boa, mano Boa, cara Caraca, mano Que jogo, galera Que jogo Deu muita sorte ali Porque a bola rebateu, né E o zagueiro tá perdido, né Ó Ela rebateu, ó O zagueiro fica perdido É isso Sobrou pra Boa, Mayang E aí não tem como, né Boa, Mayang ali Dificilmente ele erra, ó Na hora que o zagueiro Deu o carrinho, ó Sobrou Boa, Mayang Dificilmente erra Tá lá dentro 2 a 0 Vamos continuar aqui Calma Boa, Mayang tomou a bola Bora, Boa, Mayang Finaliza Pressão, hein Pressão no Manchester City Vamos lá Último jogo Saiu o gol de escanteio Assim Não era isso que eu ia fazer, né Mas tá bom, tá bom Toma Boa Caraca, mano Não quis tocar Porque eu sabia que Tanto o Alba Quanto o Lacazette Eles iam puxar os zagueiros Ia ficar aberto Tanto que ficou, né Mas Saberra no chute Chegando Não, meu irmão Pô, Valeno Tira, saca Ah, mano Caraca, velho Se passa ali, mano Se passa o Lacazette Ia sair da cara do gol, velho Caraca, um tapinha na perna dele Vai dar amarelo, né Só na conversa Não sai cartão Tira que eles tem Bom batedor de falta, né Não, Dedruine Vai bater Pelo jeito, aí Boa, Aleno Ah, não passou Oxi Não foi na bola, mano Vai na bola Não faz isso, não, garoto Sorte que eles erraram o passe ali Ganhou o Lacazette Caraca, mano Boa Primeiro tempo nosso Foi muito bom, né Primeiro tempo nosso As 5 finalizações Não ficamos com a bola, né A bola ficou com o Sint Mas a gente conseguiu aí Fazer 2x0 Vamos nessa Vamos lá, pessoal Já tem jogo no segundo tempo Não 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 pode errar assim Não pode errar assim Não pode errar assim, cara Não pode errar Errou, deu oportunidade Eles vão fazer, mano Não pode errar, cara Colerro Fazer um 3x0 aqui seria Seria muito bom né, porque se eles diminuírem o placar, eles vão vir para cima e vão vir daquele jeito né, vocês sabem que se a máquina quer que a bola entre, ela vai entrar né, então tomar o gol aqui vai ser difícil de segurar né, para eles não empatarem, não pode tomar esse 2x1 de jeito nenhum. Só se for muito no final lá né, que não dê tempo para eles. Ah mano, caraca velho, boa, o passo era perigo. O passo de primeira não está funcionando, vocês estão vendo, o passo de primeira não está entrando, não está entrando. Ah, eu sabia que ia tocar aqui mano, não deu tempo para marcar. Ah, que isso velho, que isso mano, estou falando, estou falando, mas o joguinho chegou, tomou a frente, tomou a frente, virou para trás vocês. Olha, vamos lá. Olha, eu toquei no Obamambiang mano, caramba velho, aí ferra tudo né. Nossa senhora... Contato físico zero ali do garotinho, né? Não! Calma, time. Calma, time. Muita calma nessa hora. Boa, Lê, né? Tô falando que o time tá querendo tomar a porcaria do gol. Olha, mano. Não sai, não. Meu Deus. 83 minutos, hein? Tô vendo que tá bravo, ó, porque os caras ganham tudo, pô. Tô ganhando tudo ali, mano. Tá marcado, então vamos mesmo, né? Ô, louco, cara, eu toquei no meio, mano. Caramba, velho. Não é possível um negócio desse, não, mano. Não vai cruzar, não, da mãe. Caraca, mano. Segurou, ó. Segurou, ó. Olha, Lacazette. Passou, garoto. Ah, mano, entrou esse passe, mano. Boa! Vencemos! Tá lá, galera. Boa vitória, cara. Boa vitória, mano. Impressionaram, ó, no segundo tempo. Vieram pra cima mesmo no segundo tempo, mas... Graças ao Leno ali, a gente conseguiu manter o placar de 2x0. E tá aí, nossa primeira vitória na Premier League, 2x0 no Manchester City. E tá aí, nossa primeira vitória na Premier League, 2x0 no Manchester City, 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 2x0 no Manchester City